Quando o impossível está em suas mãos E o coração tão triste só faz chorar Só faz chorar Abre os olhos da fé Abre os olhos da fé Não desista, não saia dos pés da cruz Pois sua luta é de Deus Você vai vencer Abre os olhos da fé Hoje Deus vai abrir as portas pra você Estender as mãos pra você crer Que só Ele tem poder Pra te fazer vencer O inimigo quer te fazer desistir Vem a certeza que Deus vai te levantar Quando você cair Eu te dou a vitória Eita Deus maravilhoso Na presença e guiado por esse pai maravilhoso Que Deus abençoe a todos E um bom dia bem especial Eu te amo Jesus Obrigado por mais um dia Uma quarta-feira Uma quarta-feira profeta Uma quarta-feira profeta Comece profetizando Profetize a vitória na sua vida Amém O nosso tema de hoje é Os milagres e as maravilhas de Deus São para quem crê É verdade Para quem crê meus amados Eu já estou crendo E nós vamos trazer uma mensagem Para o seu coração Uma mensagem da parte de Deus Para a sua vida E nessa mensagem Com certeza Deus vai falar o seu coração Amados queridos do Senhor Pedimos a você que se inscreva no canal Marque o sininho Para você receber as notificações Compartilhe esta oração da manhã Para edificar, abençoar vidas E receba esta oração Com esta mensagem no seu coração A palavra do Senhor fala sobre Ser abençoado por Deus Desfrutar das maravilhas das bênçãos de Deus Qual é a maior maravilha? A salvação E a salvação vem por quê? Porque você crê Você crê em Jesus Quem crê que Jesus Cristo morreu E ressuscitou para lhe salvar E aceitar Jesus como seu salvador Está salvo Quem tem a vida eterna É porque creu E essa crença agrada a Deus Essa fé agrada a Deus Quando a pessoa crê Deus usa a sua fé Para transformar a sua vida E até fazer milagres e maravilhas A fé Ela nos torna filhos de Deus E nos dá força para fazermos Aquilo que para nós é impossível Mas para Deus é possível Temos que acreditar nas coisas Que Deus reservou para os seus filhos Olha só João Evangelho de João Capítulo 5 Versículo 24 Eu asseguro Quem ouve a minha palavra e crê Naquele que me enviou Tem a vida eterna E não será condenado Mas já passou da morte Para a vida Olha só Quem crê Vitória, milagres, maravilhas É para quem crê Jesus está dizendo Se você crê Naquele que me enviou Você terá a vida eterna Aleluia E não será condenado Mas já passou da morte Para a vida O glória Isso é uma bênção de Deus Em nossas vidas Esse crê Olha o que diz João 3 36 Quem crê no filho Tem a vida eterna Já quem rejeita o filho Não verá a vida Mas a ira de Deus Permanece sobre ele Vocês estão vendo Meus amados Queridos do Senhor O quanto é importante Esse crê Crê Em Jesus Cristo Como nosso Senhor e Salvador Crê nos milagres Nas maravilhas de Deus Então hoje Nós estamos Conclamando os irmãos Para crerem Crerem Especialmente Na salvação do Senhor O Senhor Que trouxe para nós Essa salvação Pode ter certeza disso Olha o que diz Gênesis capítulo 15 Versículo 6 Abraão creu no Senhor E isso lhe foi Creditado como justiça Abraão creu no Senhor E isso lhe foi Creditado como justiça Aleluia A palavra de Deus Diz que quem crê E for batizado Será salvo Mas quem não crê Já será condenado Aleluia Marcos 16 16 Olha o que diz Romanos 10 Versículos 9 e 10 Se você confessar Com a sua boca Que Jesus é o Senhor E crê em seu coração Que Deus o ressuscitou Dentre os mortos Será salvo Pois com o coração Se crê para a justiça E com a boca Se confessar Para a salvação Tá vendo aí? Nós temos que entender Essa palavra A palavra crê Eu creio Senhor E hoje nós estamos aqui Exatamente para afirmarmos Isso para o nosso Deus Que nós cremos No poder dele Que nós cremos Nas maravilhas Que ele tem Para fazer em nossas vidas Nós acreditamos Exatamente porque O nosso Deus É Deus de Grandeza Deus de mistério Deus de coisas grandes Aquilo que para mim E você Não será possível acontecer Deus já determinou Aleluia Por quê? Porque cremos Deus já determinou A sua vitória Tome posse Nesta manhã Dessa palavra Que está chegando Ao seu coração Essa palavra É para dar a você Uma certeza O amor de Deus Ele é absoluto Ele não é um amor Como o amor do humano Não Ele é um amor Que não falha Ele é um amor Que tem alegria Em abençoar Então receba Essa palavra No seu coração Com essa certeza De que Deus Amou você De tal maneira Que deu o filho dele Jesus Cristo Para que você Não pereça Perecer é morrer Morrer na falta de fé Na incredulidade Na desilusão Na depressão Na tristeza Não viva se alimentando Das coisas Que acontecem em sua vida E transformando elas Em fracassos Não Deus te criou Para ser vencedor Deus te criou Para vencer E você precisa Acreditar nisso E isso irmãos É em todos os aspectos Da vida Em qualquer situação Da vida Na sua vida profissional É onde você trabalha É na sua casa É no seio Da sua família É nos seus relacionamentos É os seus sonhos Seus planos Seus projetos Tudo aquilo Que você tem traçado Para a sua vida Coloque fé Creia No que Deus tem Para fazer E Deus abençoará Tremendamente A sua vida A nossa oração Hoje Vai exatamente Enaltecer Esse amor de Deus E o poder de Deus Sobre nossas vidas Aleluia Eu não posso E você também Não pode viver Só dos milagres Dos outros Contemplando somente O que Deus está fazendo Na vida dos outros Deus quer fazer Na sua vida também Deus quer fazer Na sua vida Na minha vida Na vida da pastora Jossanete Deus quer nos dar Bênçãos grandiosas E nós vamos Receber essas bênçãos Crendo Crendo no Senhor Que tudo pode Aleluia Amém queridos Vamos agora Fazer uma oração E nesta oração Vamos dizer para Deus Com convicção Que nós cremos Vamos dizer para Deus Maravilhoso Pai Santo E Eterno E poderoso Deus Pai querido Nós estamos aqui Para dizer que cremos Cremos com a certeza Absoluta Deus De que o Senhor É um Deus poderoso Que tudo pode fazer Por seus filhos e filhas Estamos aqui Pai Para tomar a bênção Da vida Que o Senhor tem para nós Tomar posse E receber essa bênção Pai Uma vida de abundância Porque o Senhor disse Eu vos deixo a minha paz A minha paz vos dou E não vou lá dou Como o mundo a dar O Senhor disse Pai querido Que o Senhor estaria sempre Caminhasse com o Senhor Receberia aqui na terra A cem vezes mais E na outra vida De todos que estão escutando o Senhor E tudo isso É que nós pedimos Templo Sede Da nossa igreja aqui na rua Felipe Camarão 1200 ao lado da Agência dos Correios do bairro Doze Anos E vamos transmitir pelo Canal em nome de Jesus para você também Acompanhar e o nosso próximo Encontro é daqui a pouco no Curto do Lá Depois do, hoje é quarta Depois de Aparecida e Sarinha E o programa Jesus, Eu e Elas Fiquem na paz, Deus Abençoe a sua vida Um beijo no coração de todos E as maravilhas do nosso Deus É para quem crê É verdade, eu creio e já recebo Deus abençoe Muito obrigado